Técnica, equilíbrio e muita resistência física. O Kung Fu de São Carlos começa a ser reconhecido com os resultados das competições destes atletas. Eles participaram do campeonato paulista e conquistaram três medalhas. Bronze para o Kati, que é uma rotina de técnicas. Nesse estilo, o praticante treina sozinho. Bronze também para o combate, uma luta que reúne todas as técnicas e caracteriza o Kung Fu. Mas o destaque foi para as guardas esquivas. Uma luta que exige força, equilíbrio e muita resistência física. O objetivo é tirar o adversário do círculo sem golpeá-lo. Nesse estilo, o ouro foi conquistado por Douglas Fabiano de 18 anos, na categoria 65 quilos. O que significa essa conquista dessa medalha de ouro para você? Ah, significa muito, né? Uma recompensa desse tamanho. Espero que essa não seja só a última, que venham mais o ano que vem. A gente vai continuar batalhando para isso. Esse ano nós participamos de sete campeonatos. Dois entre a academia em São Carlos e cinco em São Paulo. E no nacional nós levamos uma equipe de seis atletas e conseguimos trazer três medalhas. Então, eu acho que é um ótimo aproveitamento. E nós estamos crescendo aí, batalhando para que o ano que vem a gente aumente o número de atletas. E aí